Pois é! Vai lá de novo! Vamos de novo! Não vamos descobrir nunca! O que? O que foi? O que foi? Vai dar certo esse chá? Minha filha! Fique onde? Oi, parceiro! Vê se não vai dar certo! Epa! Bom dia! Mandei! Porque eu gosto muito de você! Você tá aqui? Eita! E eu vi com mal prazer! Olha! Um chazinho que eu fiz especial pra você! Gostoso! É chá de queijo aí! É uma delícia! É chá de coisa! É o nome da planta que eu não sei! Foi um presente que eu ganhei! É delícia! Eu gosto de chá demais! É chá de chá! Bebenta! Prove! É uma delícia! Pode beber! Tem mais! Não é bom? Bom demais! O chá tortura! Pode beber! Beba! Dá um pouquinho! Dá um pouquinho! Dá um pouquinho! Se você quiser tem mais! É! É! Olha o cheiro! Esse chá! Gostoso! 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 Gostoso demais! E aí? Aham! Eu vou fazer chamar! Mas os filhos foi só! Pra onde? Pra cabarfinha! 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 Cê tá perdida! Ei! E aí? 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 Foi eu vou! Você não quer ver? Eu vou! Aí foi pra cabarfinha! Pra cabarfinha! E aí? Eles foram pra lá! Tá vendo? Dizem que dava certo esse chá! E tu não faz porquê tratando? Ei! É ruim nada! Eu não gosto dessa coisa não! A semana passada disseram que não receberam dinheiro! Tu sabe de alguma coisa? Receberam! E aí? Tá vendo? Receberam! Porque eles não querem pegar pra vocês! Esse chão é chamado! E eles escondem dinheiro da gente? Eles escondem sim! Bebam mais um pouquinho de chá! Tá gostando? Tá gostando? Esse chão é uma delícia! E eles tem assim amigas? Amiguinhas pra conversar? Eu tenho que estudar as amigas deles com ele! Eu passei na aula e olhei de longe! Eu não gosto dessas coisas! Era como? Eles são muito gente! Eles são safados! O Zé e o Marconi são! E o Bico cantam juntos! A põe a tapa! E as moleques? Até Zé! Até Zé! Mas tá! Que leu na frente! Tá! 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 Quer mais não? Não! Pode ir pra casa! É! Era só isso! Gostou do chá? Quer saber demais? Não! E tem mais? Ah! Tem muitas! Não tá bom! Já sou visite! Já deu! Pra mim já deu! Não tá bom! Não tá bom! Um tá do vinho! E o Marconi são perto! Só querem mulher boa lá! E ela só caiu ele! E é! E ela ganha! E ela ganha! É ganha o dinheiro a ela! Vai pra cima não! Eles vinha mudou aqui por eu! Nunca tinha ido! Não! Quer mais saber não! Não quer mais saber não! Tá bom! Tchau! Tá bom! Tchau! 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 Rapaz! Era o chá da verdade do Nisatu! Vai Bilu! Ei! Tu esconda esse chá viu! Agora a suré dele vai pinhar! Vai voltar atrás dele! Vai voltar atrás dele! Daquele jeito! Bora atrás deles! Safado, rapaz! Não tá enganando! Pois é! Não vai lá de novo! Vamos! De novo! Não vamos descobrir nunca! O que foi? O que foi? Feche a porta! Feche a porta! Feche a porta, rapaz! Não! 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 Aosta da minha mãe sai que eu água! Sou de sabotar que nem eu tô, rapaz! Oxê! Que é uma coisa dessa, rapaz! Eu vou aqui na casa de ver! Oxê! Que deve ter água! Que é lá atrás da casa da minha terra que tem uma congelada! Que deve ter água lá! Tem! Da que ter água! Nunca saô de água aqui! Oxê! Que o negócio era dessa! Pai! Que é só de sabotar! Que legal eu fui tirar a minha mãe em casa! Cadê água? Sai que eu água! Oxê! Eu fui pegar aqui na casa dela! Oxê! Que faz água na rua toda! Foi? Uma coisa dessa, rapaz! Eu vou para a caixa de água lá em casa e ainda boto uma coisa dessa. Ah, me lembrei. Já deixei a caixa de água aí dentro. Aí na cozinha, deixei água. Vou agora lá, não vou. Porque eu não aguento não. Eu não tenho sabado desse jeito. Não. Oxalinha, que problema é esse da minha porta? Eu sei lá. A minha vai ter nada de comprar um babado. Eu estou aqui enxabuado. Então, essa prova, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui dentro dele. Tem. Carinha, alguma coisa entrou ali. Como eu estou doido? Tu está sonhando. Sonhando não, que eu ouvi. Não ouvi, foi nada. Agora eu me vou. Oxe. Oxe. Olha que água. Sem parte meu. Eita, minha prima, a rua de reis. Olha que pera. Ah, caixa de água lá em cima. É bom demais, rapaz. Hoje eu dou uma boa água para te achar sujeito. Que eu estou... Não estou vendo ela de chapão, meu chapô. Eita, não deu certo não para a água. Vem, deixa eu morrer. Vem. Está escutando? Agora eu estou. Será que é os gatos? Que gatos? É gênio. Eu vou lá agora. Está lá. Quer ver? Ah, aqui tem a garrafada. Ei. O que é isso, rapaz? Que negócio é isso aqui? Oxe. Não tem nada a ver. 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 Não tem nada a ver que faltou água lá. Não tem nada a ver. Mas eu não quero. 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 O Teletubre é meu primo. Balto Dago vai te fazer balto. Eu estou entrando toda hora aqui em casa. Eu não quero de jeito nenhum. Mas a porra. Deixa ele pegar o balto. Pode pegar. Fechamos nessa situação. Agora eu vou pegar. Vai pegar o balto. Deixa eu 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 pegar o balto. Não custa nada o balto. Pode pegar a senhora. É sim o balto. É sim o balto. Pega essa água e sua daqui. Vai vai vai. Vai pegar a água. Não tem que saber não. Que besteira essa coisa? Que negócio, irmão? Tá aqui agora. Ah, você é uma cheijão. Você é uma onda, rapaz. Você está inventando. Você está inventando. Você está inventando. Você está febre. Você está febre. Tendo um balto d'água. Não tem o balto. Cuidado, Brice. Aguarda-me. 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 Ei, ei, ei. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É seu esse relógio? É meu. Vou cortar. Não, mas vai cortar por quê? Falta de pagamento, meu filho. Falta de pagamento. Eu vou fazer só meu trabalho aqui. Eu te conheço de algum lugar, rapaz. Eu te conheço de algum lugar. Eu trabalho nessa região aqui há muito tempo. É? Não, não, não. Mas peraí. O que eu faço para não cortar? Não pagou. Tem que pagar. Se não pagar... Eu tenho que pagar quem? É quanto? Vou pagar eu que estou cortando. Com você, a conta de luz é? 200 contas, galera. Isso tudo? Não, não, não. Vamos conversar então. É o que está no papel. Se não pagar tem que cortar. Eu tenho que ir lá e tenho que justificar o meu patrão que não foi pago. Vou pagar. 200 reais, nota só. 200 reais. Vai pagar? Vou pagar. Se livrou de dormir no escuro hoje. E por sorte ia dormir nas muniçoca hoje. É melhor pagar as contas em dia. Vou cortar o do próximo ali agora que não pagou. Loró, loró! Loró, loró, loró. Esse cara já por um carro. Loró, loró.